15 a 11, se pá, acabou, velho. Aqui, se bobear, isso aqui acabou. O Santi tá só... Ó, ó. Ó, pela H1, hein? Olha o Kikika, hein? Kikika, que beleza! Kikika da legal, hein? O Alu ainda fez... 15 a 12, ainda fez o Alu matar o brother, velho. Saiu... Kikados, né? Kikados. Mano... Kikados.